Finalmente uma pausa humanitária foi estabelecida na faixa de Gaza, mas infelizmente não exatamente por bons motivos. Será que Israel e Hamas finalmente concordaram com a paz na região? Falar um pouquinho também pessoal sobre Naim Bukele, que aparece como destaque na principal revista internacional, ou pelo menos uma das principais, sendo colocado como o ditador mais legal do mundo. Ele fala sobre os desafios de lidar com uma população carcerária que corresponde a 1.5% da população do seu país e os desafios de um segundo mandato, que além da questão da segurança pública, que fez ele alcançar 90% de popularidade, tem outros desafios em El Salvador. Falar um pouquinho também pessoal sobre Edmundo Gonzalez, que faz reunião ali com a União Europeia, mas é acusado de corrupção, enfim, desvios de caráteres democráticos e pode até ser preso na Venezuela. Enquanto Nicolás Maduro e a Procuradoria Geral do país criticam Brasil e Colômbia, falando de um imperialismo na América do Sul, chamam Gabriel Boric de agente da CIA, o presidente do Chile, e falam que a OEA fica dando golpes na América Latina. A gente tem também pessoal a invasão, a ofensiva ucraniana que foi feita em Kursk, que aparentemente traz bons resultados para o Zelensky, certo? Não é isso que a comunidade internacional, pelo menos a mídia ocidental e a Rússia deliberam. Eles alegam que o Zelensky está tendo um retumbante fracasso na sua ofensiva na Rússia. Por que será pessoal? Quais são os pontos analisados que podem fazer com que essa incursão, de aparentemente cerca de 1.250 quilômetros no solo russo, coisa que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial, possa ser visto como um fracasso para o Zelensky? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, que eu sou o Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema antiperfuro feito de material balístico, que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção. Consolado colado e costurado que resiste até 300 graus. O Coronabook é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então, clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, então bora lá para o vídeo. Como eu falei para vocês na introdução, de fato a gente conseguiu, não é exatamente um cessar-fogo, até o próprio Benjamin Netanyahu acusou os jornais de estarem fazendo fake news quando falavam de um cessar-fogo, é uma pausa humanitária estabelecida somente em alguns pontos do território da Faixa Gaza, concordado tanto por Israel como pelo Hamas. Tudo isso tem a ver, infelizmente, por conta da volta da poliomielite ali na Faixa Gaza. A gente teve um caso de um bebê, galera, de menos de um ano de idade que foi acometido com essa doença, que sim, é transmissível. E por conta disso, há uma sensação, né, de uma campanha de vacinação geral, a gente fala da OMS, Organização Mundial da Saúde, pedindo para que 640 mil crianças que tenham menos de 10 anos sejam vacinadas para impedir o alastramento dessa doença. Uma doença que não acontecia há 25 anos. Lembrando, pessoal, que a vacinação é super importante em todos os casos, né? E dentre os vários impactos que a gente teve na guerra entre Israel e Hamas, Israel e Faixa Gaza, a questão da volta de uma das principais doenças, principalmente na idade infantil, é uma delas mais, enfim, perversas, vai? Por conta disso, o cara Israel delimitou exatamente alguns horários, algumas localizações em que isso vai acontecer, e a previsão da OMS é que tenha alguns dias específicos. Eles já colocaram que, por um limite muito grande, por ter uma situação de guerra, pelas vias congestionadas, enfim, por toda a falta de infraestrutura de comunicação e transporte, essa pausa humanitária pode durar uns dias a mais do que o previsto. Lembrando, pessoal, que os dois colocaram que não é o caminho ideal, uma pausa humanitária para isso, mas que é o único caminho possível, ou seja, a campanha pela vacinação da poliomielite. Veja, né, pessoal, como a guerra traz uma série de consequências negativas, inclusive nas questões médico-sanitárias. Vale lembrar que as ofensivas israelenses também estão acontecendo agora na Cisjordânia, principalmente contra alguns campos de refugiados que, segundo Israel, tiveram a volta de movimentos extremistas, como, por exemplo, o campo de Jenin. A gente teve também, pessoal, uma notícia super interessante acerca do Naibu Kele. Naibu Kele, que ele foi visto como, vamos colocar, o principal governante do ano, o governante mais popular do ano, já que ele conta com aproximadamente, ali, 90% de aprovação. Eu, galera, adoro falar sobre esse tema, tá, porque é uma coisa que fala muito sobre a América Latina, geopolítica, inclusive participei até de um podcast, né, no Vilela, falando um pouquinho sobre a questão de El Salvador, com outros dois convidados, acho que foi um papo super interessante, porque a gente fala de um país que foi acometido durante a Guerra Fria por uma guerra civil. grande parte ali, inclusive, tá, de bandidos, tal, acabaram fugindo de El Salvador, se estabelecendo em Los Angeles. Aprenderam a pática das gangues nos Estados Unidos, e o Bill Clinton, quando fez uma política de deportação em massa, fez com que as pessoas, inclusive, voltassem para El Salvador, onde conseguiram estabelecer governos, milícias, que controlavam, galera, praticamente 85% do território. Então, era uma situação de, praticamente, guerra civil, onde você tinha um governo de El Salvador, que não comandava o país, ou comandava somente 15% da população, ou do território. O Naibu Kele, galera, quando ele foi eleito, ele pregava uma política, né, de revitalização do país, até para trazer um pouco mais de segurança pública, a volta dos investimentos estrangeiros, e para conseguir adotar essas medidas, tiveram algumas polêmicas de suposto desenvolvimento com algumas gangues locais, mas, no final das contas, ele conseguiu, a partir de 2022, o estabelecimento de uma lei de exceção. Nessa lei de exceção, ele promoveu algumas limitações, vai, de direitos humanos, direitos civis, e fez uma política, de fato, galera, de encarceramento em massa. Inclusive, talvez o principal símbolo seja a construção do secote, que é o centro de confinamento para o terror, enfim, né, sabe o que eu estou falando, tá? Essa política fez com que hoje a gente tivesse mais ou menos 80 mil presos. Para um país com pouco mais de 6 milhões de habitantes, galera, convenhamos que a gente tem quase 1 milhão, não, aliás, perdão, né, quase 1,5% aí, mais ou menos, vai, da população presa, um número muito significativo, muito maior que o Brasil, por exemplo, que conta com uma população carcerária. Números aproximados, tá? De 700 mil para 212, número de hoje, inclusive, que apareceu, milhões de habitantes. Ou seja, é uma política que trouxe, ao mesmo tempo, um confinamento de grande parte da população, principalmente de membros de gangues, esse sim, indo para o secote, para essa prisão específica, mas também trouxe uma sensação, né, de prisão geral, de bandidos mais, entre aspas, comuns, que se estabeleciam em El Salvador. Embora tenha tido grandes críticas da comunidade internacional, principalmente pelas violações de princípios básicos dos direitos humanos, é fato que, para um país que tinha a pior taxa de homicídios da América, hoje, rivaliza junto com o Canadá, um baita país desenvolvido, uma das melhores taxas da América, inclusive, superando o Canadá num passado recente. Em troca, a gente teve, por exemplo, a interpretação, um pouco freestyle, vamos colocar assim, sobre a Constituição de El Salvador, a gente teve, por exemplo, na Ibuquilé. Não podendo ser o candidato à reeleição, ele saiu antes, renunciou antes, para poder concorrer novamente, trocas de juízes da Suprema Corte, que ele alegava que eram juízes corruptos, muitas vezes, em conluio até com as gangues locais, mas que não tem exatamente essa certeza. O que percebe-se assim, é que, por conta do aumento da popularidade, algumas medidas mais autoritárias foram tomadas. E por isso que ele é acusado de ser um ditador. Inclusive, ele se nomeava no X, né, ou no Twitter, como o ditador mais cool do mundo. E foi assim que a revista Time, né, também o classificou, como um ditador mais querido do mundo. Ele tem agora, além da questão da segurança pública, que ele conseguiu resolver, vamos colocar assim, alguns outros pontos importantes. Como, por exemplo, a questão ou as acusações, que ele combate muito, vamos colocar, o pé da criminalidade, mas não combate muito o topo da criminalidade. Os cabeças, as influências políticas. E ele promete que ele vai fazer isso no seu próximo mandato. Outra coisa importante, El Salvador, claro, que trazer uma sensação, né, de segurança é essencial para turismo, a região que tem belas praias, com muitas ondas, inclusive. E claro que, na situação que estava El Salvador, acho que era difícil ter algum tipo de turismo. Mas, El Salvador tem que sobreviver de outros meios também. Será que ele vai conseguir estabelecer isso? Inclusive, apesar de ser um político mais direita, e geralmente a gente associa direita a Estados Unidos, ele pretende, no futuro, fazer parte dos BRICs, quer entrar para a nova rota da seda, alega que não tem essas divergências político-ideológicas. Então, é um desafio, além da questão da segurança pública, a questão também do crescimento econômico e da mitigação, ou pelo menos da minimeração, das desigualdades sociais. Quando foi, né, perguntado para ele sobre se ele é autoritário, ele falou que não, que, por exemplo, ele nunca reprimiu no seu país manifestações, com balas de borracha e coisa que o valha, e que ele só faz isso contra a criminalidade. Claro que existem vários presos que foram presos injustamente, a gente fala de algumas prisões para menores de idade, até menores de 12 anos. Então, tem alguns princípios de violação, segundo a comunidade internacional. É um presidente, vamos colocar, no mínimo polêmico, mas ele alega total liberdade, ele até se definia, né, como parte libertário, ele adotou o Bitcoin, por exemplo, com a moeda oficial de El Salvador, embora tenha anunciado também, tá, que não ganhou toda a atração que ele imaginava, hoje a moeda é utilizada de 10% a 20% da população, mas tem alguns princípios mais liberais, ou mais libertários. Ele falou que ele espera reverter, né, o estado de sessão, e que ele não quer se tornar um ditador de El Salvador. E aí, pessoal, acha que Ney Bukele faz um bom governo? Tem chance agora do segundo mandato, se continuar com essa popularidade de 90%, resolver questões econômicas é tão difícil, ou até mais difícil do que a questão da segurança pública. E aí, galera, vai conseguir? Deixa aí nos comentários. A gente teve também notícias de Edmundo Gonzalez. O Edmundo Gonzalez, ele foi convidado pelo Joseph Bottle, para quem não sabe, a uma das principais representações da União Europeia, a discursar para os ministros das relações exteriores dos países que compõem a própria União Europeia. Só que dentro desse contexto, ele vai prestar alguns devidos esclarecimentos, explicando como que funcionou a contagem das atas a partir da oposição, a divulgação no site, porque somente 80% e não 100% das atas eleitorais, para saber a posição que oficialmente a União Europeia vai dotar. Ou seja, se vai reconhecer o Nicolás Maduro, o Edmundo Gonzalez, ou talvez nenhum dos dois. Aparentemente, pelo que vem percebendo das declarações do Joseph Bottle, há muita boa vontade da União Europeia reconhecer o Edmundo Gonzalez como presidente do país. Inclusive, há uma certa pressão em cima de Brasil, Colômbia, enfim, para que consiga agir como um interlocutor para pressionar o Nicolás Maduro para adotar alguma solução que seja reconhecida pela comunidade internacional. A justiça convocou agora, pela terceira vez, o Edmundo Gonzalez a prestar os devidos esclarecimentos. porque a gente teve protestos, protestos violentos no país, que culminaram, inclusive, com mortes na Venezuela. Claro, a gente, o Edmundo Gonzalez, perdão, e a Maria Correira Machado, e a comunidade internacional, a própria OEA, inclusive, delibera que, na verdade, a culpa dessas mortes é da repressão policial, da repressão militar que existe na Venezuela. A Venezuela alega que, na verdade, tanto as atas foram falsificadas, as que foram colocadas pela oposição, que eles estão incentivando intervencionismos estrangeiros a partir dos Estados Unidos, com o hackeamento ali, né, do Elon Musk e por aí vai, e que eles são os culpados pela violência. Então, Edmundo Gonzalez está sendo convocado para prestar os devidos esclarecimentos sobre supostas fraudes na divulgação das atas e o incentivo de protestos criminosos no país. Só que, pela Venezuela, se você é convocado três vezes e falta ou não comparece para prestar os devidos esclarecimentos, você pode ser preso. Ou seja, grandes chances do Edmundo Gonzalez não comparecer e ser perseguido pela justiça do país. Enquanto isso, o Nicolás Maduro, ele deu indiretinhas ali no governo brasileiro e também no governo colombiano, alegando que ele não vai aceitar, depois de um mês, hoje, dia 28 de agosto, né, quando eu gravo para vocês, mês passado, dia 28 de julho, foi a data do processo eleitoral na Venezuela e que depois de um mês, já está mais que claro quem venceu as eleições e quem venceu foi o Nicolás Maduro e que ele não vai aceitar intervencionismos de Colômbia, intervencionismos de Brasil no processo eleitoral. E, mais uma vez, utilizou, segundo a minha visão, de maneira completamente errada, uma comparação com as eleições brasileiras, alegando que o candidato da oposição, que era o Jair Bolsonaro, também contestou o resultado das eleições brasileiras. Só que a Venezuela falou assim, bom, o TSE do Brasil deliberou que está correto, a gente acredita, não faremos intervenções internas. Só que tem uma grande diferença, o Centro Carter, por exemplo, dos Estados Unidos, que negou as eleições da Venezuela, referendou as eleições do Brasil. Os partidos de oposição aqui do Brasil referendaram a eleição brasileira, coisa que não aconteceu na Venezuela. Houve um reconhecimento de todos os membros da comunidade internacional, inclusive dos militares brasileiros, que não houve nenhum tipo de fraude, coisa que não aconteceu na Venezuela. Ou seja, enquanto o Brasil tem grandes mostras de uma eleição legítima pela comunidade internacional, com grande aceitação interna e externa, isso não acontece na Venezuela. Por isso que eu acho que é bastante infeliz fazer esse tipo de comparação. Claro, mas é a retórica argumentativa do Maduro. Enquanto isso, o procurador-geral também falou que é inaceitável essa intervenção estrangeira de Colômbia e de Brasil, e foi um pouco mais, hein? Falou que o Gabriel Boric, presidente do Chile, na verdade, ele representa um agente da CIA na América Latina, que ele recebe os escritos que são ditados pela CIA, repete, e que ele não é de esquerda, porque o Gabriel Boric, ele é um presidente, se define como um presidente de esquerda, né? Mas que, na verdade, ele representa os interesses da CIA e é um herdeiro de Pinochet no Chile. Falou também que a OEA, que não reconheceu as eleições da Venezuela, pede pela convocação de novas eleições, na verdade, não passa de um grupo liderado pelos Estados Unidos, que fica pregando golpes de Estado na América Latina. Na minha concepção, como eu falei, né? Nem ao céu, nem à terra. É fato. Se a gente pega a questão da Nicarágua, a questão da Venezuela, de praticamente toda a história da América Latina, a gente teve uma série de revoluções coloridas, incentiva as manifestações, a golpes militares, enfim, por parte dos Estados Unidos. Cara, isso é inegável, tá? Isso não tem sombra de dúvida. Agora, inclusive, na própria operação, por exemplo, da tentativa de golpe contra Hugo Chávez em 2002. É fato, tá? Mas, eles ficam utilizando, quando eu falo eles, né? O Daniel Ortega, o Nicolas Maduro, tal, de problemas que aconteceram, e talvez ainda aconteçam, para justificar os seus próprios, entre afas, erros, né? Não é erro, tá? É crime, né? É eleitoral o que está sendo feito, a não divulgação das atas e coisa que o vale. Então, não que os Estados Unidos sejam bonzinhos da história. Longe disso, nunca foram, né? Mas, nesse caso, eu vejo isso sendo utilizado como uma espécie de espantalho para referendar, ou, pelo menos, para consolidar o autoritarismo e a não legitimidade das eleições na Venezuela. E aí, pessoal, concordam comigo com a visão de mundo? Deixem aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, a gente teve também notícias importantes acerca do Dikursk. A gente sabe que o que vem acontecendo nos últimos momentos é que a Rússia consegue avançar em posições importantes, como Pokrovski, que é um território super importante para a Rússia consolidar o domínio de Donetsk, que é, de fato, o grande objetivo do Putin. E se a incursão em Kursk, há duas semanas, teve um avanço muito significativo, muito rápido, isso já não acontece da mesma maneira. Com a Ucrânia, a partir do SIRSK e da própria Rússia, anunciando perda de elementos materiais, de militares, de equipamentos, ou seja, aparentemente, a invasão em Kursk, ela vem engasgando, ela vem ficando cada vez mais lenta, não consegue se expandir de maneira significativa, enquanto a Rússia consegue avançar, mesmo que há passos não exatamente rápidos, num ritmo, bom, vamos colocar em direção a Donetsk, porque depois de Pokrovski, a gente fala de Esloviansk, Kramatorsk e toda a região, pelo menos, é a lógica da Rússia. Nisso, a gente teve uma reportagem importante do New York Times, mostrando, galera, justamente isso, que a invasão em Kursk, ela pode ser vista como uma derrota para o Zelensky, por alguns motivos. O primeiro motivo, está ligado a algumas declarações, por exemplo, da Rússia, que mostram, galera, que apesar do avanço que foi feito em Kursk, lembrando, tá, Kursk é uma região não tão importante, ela é vista como entreposto, por exemplo, de transporte, de dutos, de gasoduto, de óleo duto, até mesmo de ferrovia, de rodovia, é uma importante área mineral, por exemplo, com reserva de ferro, tem a usina nuclear em Kursk, mas, assim, são pontos menos significativos para a estratégia do conflito. A Ucrânia conseguiu avançar, está meio isoladona, convenhamos, nem é muito interesse da Ucrânia continuar naquelas posições e muito possuente já parou de avançar e vai ter algum tipo de contra-ataque da Rússia, ou seja, não vai conseguir dominar o território. Acho que nem era esse o objetivo, claro, tá? Mas, enquanto isso acontece, a própria Rússia colocou que se impossibilita qualquer tipo de negociação de paz, ou seja, a invasão em Kursk talvez tenha aumentado a justificativa da Rússia para não querer negociar um processo de paz com a Ucrânia. Tá certo que a Ucrânia alega que, na verdade, o que eles querem é fazer a captura de militares russos para ser utilizado como uma espécie de moeda de troca e até o território de Kursk para ser utilizado como moeda de troca Zaporizia, Kershom ou outras posições da Rússia. Outro ponto importante, cara, como eu falei para vocês, não é uma região tão estratégica. Trocar, por exemplo, Pokrovsk, que é o que a Rússia vem avançando por Kursk, não me parece uma coisa muito estratégica por parte da Ucrânia. Outro ponto, se a ideia dos ucranianos era fazer com que a imagem do Putin fosse um pouco arranhada, pelo menos assim, pelas principais notícias, isso ainda não aconteceu. Outro ponto importante, a ideia do Zelensky, será que era fazer com que o Putin tirasse algumas tropas do avanço em Donetsk e colocasse em Kursk? De novo, isso aparentemente não aconteceu, tanto que o avanço em Donetsk continua acontecendo. O Putin, segundo a New York Times, ainda não respondeu à altura a incursiva em Kursk, primeiro porque você tem, apesar de desalojamento, apesar de evacuações, você tem alguns civis naquelas regiões, fazer um ataque com mísseis e tal pode ser, claro, um perigo para os próprios civis que eles estão. Outro ponto, não é a prioridade pelo menos no momento, o Putin trata com prioridade a região de Donetsk. A gente tem, galera, como eu falei também, uma derrota muito provável da Ucrânia, de novo, não porque a OTAN não consegue combater a Rússia, claro que consegue, mas porque a própria ideia da Ucrânia não é ficar naqueles territórios e talvez seja chamar atenção para a possibilidade do uso de armas ocidentais nas profundezas do território russo e isso, por enquanto, não aconteceu, não houve essa autorização. E a gente pode falar, de novo, que enfraquece a defesa em Donetsk, que talvez seria muito mais estratégico para os ucranianos do que exatamente dominar o território de Kursk ou a cidade, por exemplo, de Sudsa. E aí, pessoal, você concorda com essa análise? A gente tem mais ou menos, a Rússia mandando cerca de 20 a 30 mil homens, por isso houve essa contenção do avanço em Kursk, mas a Ucrânia fala em pelo menos 50 mil. Enquanto isso, a própria CIA delibera que a reconquista de Kursk talvez não seja tão simples quanto os russos pensam. Você acha que a ofensiva em Kursk está sendo positiva ou negativa para o Zelensky, para a Ucrânia? Vai conseguir alguma conquista relevante geopoliticamente, politicamente, militarmente, economicamente com essa incursão? Deixe aí nos comentários. Quero saber sua opinião. E o Putin pode, de fato, ser preso, hein? Pois é. Ele vai fazer uma viagem à Mongólia, que é um país signatário do Estatuto de Roma, que garante, a partir do Tribunal Penal Internacional, que o Putin é um criminoso de guerra. Portanto, supostamente, em todo o país que ele pisar, que também seja signatário desse acordo, deveria convocar agentes internacionais, a exemplo da Interpol, para levar ele para a AIA, para ele ser, supostamente, condenado e preso. Será, galera, que ele vai ser preso? Inclusive, isso pode ser uma boa experiência, porque o Brasil vai fazer uma cúpula do G20, sim, nós somos presidentes do G20 em 2024, e a gente convidou o Putin para também fazer parte da reunião. Só que o Brasil também é um signatário do Estatuto de Roma. E aí fica a questão, será que a Mongólia vai prender o Putin? Caso ele venha para o Brasil, será que o Brasil, a partir da justiça, vai prender também o Putin? Penso eu que, nos dois casos, a resposta vai ser não. E você, galera, acha que ele vai ser preso? Deixa aí nos comentários. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau. Ah, pessoal, eu estou aqui, interrompendo o vídeo rapidinho para falar que eu estou concorrendo no prêmio IBEST ao melhor canal de educação de 2024. Galera, conto muito com o seu apoio, hein, se você curte o meu trabalho, link na descrição, volta lá, pessoal, é rapidinho, tá? Conto muito com o seu apoio para levar esse prêmio para a gente aqui, Geopolítica, sempre em foco. Tamo junto, agradeço muito o seu apoio. Tchau. Tchau.